E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal ProDoxo E galera, no vídeo de hoje estamos de volta aqui com pequenos canais grandes youtubers Pequenos youtubers grandes canais, quadro esse do canal, onde eu procuro pegar canais que tem qualidade ali Porém tem pequenos inscritos ali, são pequenos canais, mas com youtubers com grande potencial E está apresentando aqui, está divulgando um pouco mais, para os caras terem uma oportunidade de crescer mais rápido, beleza? Então eu estou pedindo muito para vocês fazerem trailers O pessoal flodou essa semana, valeu galera A hashtag xdivulga lá, eu vi uns 5, é o que eu vi, que eu realmente consegui adicionar a playlist até agora Foi 5, mas eu já vi bastante hashtag xdivulga lá Então faça seu trailer, hashtag xdivulga, publica lá no Twitter Publica no YouTube lá, como não listado, manda no Twitter lá, pode ser público também Manda no Twitter lá, hashtag xdivulga, eu estou selecionando depois Tem 5 vídeos lá, ou seja, essa semana a gente já tem bastante coisa para gravar E faça seu trailer, eu sei que ainda tem bastante gente que mandou e eu não consegui pegar Mas eu vou estar pegando, para que a hashtag xdivulga lá fica fácil para me localizar Então sem problemas, beleza? O canal de hoje é o canal que eu já vi faz bastante tempo Vocês pensam que eu não olho o canal de vocês né galera, mas eu olho cara, eu olho O canal do tio Pikachu, inclusive o tio Pikachu tem uma intro muito louca cara Realmente da hora essa intro dele aí E eu acho que ele é fã de um desenho aí, que eu acho que é Pokémon o nome Não soubeira galera, o tio Pikachu é inspirado no Pokémon A skin dele é baseada no Pokémon aí E o canal dele aqui é mais focado em Minecraft, focado em Android e tal Essa parte aqui do mobile é o mesmo focado em jogos, Minecraft e tal E aí, tutoriais, beleza? O canal dele aqui eu vou ler o sobre para vocês E vocês vão conferir um trailer aí que eu já vou explicar um pouco mais, beleza? Sobre E aí galera, meu nome é Diego e bem-vindo ao canal Pikachu BR Games Espero que vocês gostem do canal E caso gostem, se inscreva para não ficar por fora das novidades Que esse canal irá te oferecer Deixando sempre aquele like para me ajudar E compartilhe o canal com os seus amigos Muito obrigado galera, tamo junto, amo vocês Aí, tem o celular dele Que eu acho muito legal As pessoas que realmente deixam a aparelhagem que eles usam no sobre lá Eu não deixo, né? Fogado, caramba Sobre Motorola Segunda geração É um gravador OneShot Editor de vídeo KineMaster Pro E o interessante é que ele deixa os contatos dele Por caso você queira estar consultando e tal Tem o WhatsApp, tem o Twitter, grupo de divulgação Tem número aqui pra caramba E eu vou deixar o trailer aí Ele me mandou um trailer de uns 5 minutos Galera, eu peço por favor Trailer de no máximo 2 minutos e meio Por favor, tá galera? Esse trailer eu vou dar uma editada Vou deixar o canal dele e o trailer original Para vocês conferirem É um trailer de uns 4 minutos Mas ele explica bastante sobre o canal Então confirma um pedaço do trailer aí que eu editei O YouTube vai ajudar com a meta aí de pegar uns 300 Cara, ele tá com 200 e pouco aí Bora ver se a gente consegue Eu divulguei jogando Minecraft recentemente aí O cara bateu os 300 lá, os 300 inscritos Fico feio de vocês estarem gostando dessa série E é o objetivo da série, né? Ver o que o pessoal, se o pessoal gosta Se você gosta do canal, se inscreve Se não gosta, beleza O canal aqui aparece pra vocês verem Se vocês gostam ou não, beleza? Bom, por hoje foi isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dica, dúvida, sugestão, comentário Nos comentários Mantenha a calma Joga o jogo, falou E até mais Esse daqui é o trailer do canal Pra quem chegou agora Sejam bem-vindos Meu nome é Diego Dono do canal Tipo Cachorro Tenho 13 anos E esse vídeo aqui é sobre um trailer do canal Pra quem chegou agora, galera Então Se você que é novo aí Já pode sentar aí Que eu vou te contar um pouco do canal O canal Tem muito Vamos falar que tem muito PVP Mas o canal também tem muito survival games Olha a festa, velho Olha a festa, mano Mano, só liga, mano Mano, só pega o naipe Sai, filha da mãe Mano, pelo menos um aqui eu vou matar, mano Pelo menos um aqui eu catei, velho Pelo menos um aqui eu catei Vixão mesmo, hein, doido O que você tem a dizer a respeito disso? Mano, eu sou mais forte nessa praga aqui, velho Os caras estão tudo fraquinhos, mano Ganhei! Ganhei! Às vezes temos até também Alguns jogos diferentes, né Tipo um agarilzinho de boas Caraca Eita Mas é isso Obrigado por todo mundo que me ajuda E já me ajudou, né Que eu não falo mais hoje Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Você que chegou agora Se inscreve aí Pra ter vídeos legais Divertidos PVP E tudo mais Então é isso Valeu, falou Beijo e até mais Tchau! 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 Obrigado.